Olá, sejam todos bem-vindos a mais um apresentando pauta. Eu e Ana Borgato falaremos de todos os projetos que acontecerão na 33ª Sessão Ordinária, que acontece no dia 26 de setembro de 2016, aqui pela Câmara Municipal, a partir das 18 horas na Sessão Plenária. Ana, conta pra gente, qual é o primeiro projeto? Primeiro projeto, Tote, adiado por três sessões, é o projeto de lei número 78 de 2016 de autoria do vereador Arlindo Alves de Souza. Dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das ações de saúde no município de Assis e da outras providências. Um outro projeto também, que foi adiado por uma sessão de número 110 do Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para a Fundação Assisense de Cultura, no valor de 250 mil reais para a reforma do Teatro Enzo Ticinelli, também conhecido como Teatro Municipal, que fica a próxima catedral aqui na nossa cidade. E adiado por duas sessões, o projeto de lei número 114 de 2016, também de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para a SISPREV, no valor de 1 milhão e 400 mil reais. Um outro projeto de lei, de número 33, de autoria do vereador Bento Carlos de Oliveira e Paulo Mattioli Jr., dispõe sobre a denominação a creche e Pré-Escola do Parque Bambu, de professor Paulo Mattioli. E o último projeto de lei da sessão, de número 63, de 2016, de autoria do vereador José Luiz Garcia. Dispõe sobre denominação a unidade básica de saúde do FIUSA, de Benedito Agripio Ferreira. E agora nós vamos falar dos requerimentos dessa 33ª sessão ordinária, que acontece no dia 26 de setembro de 2016, aqui pela Câmara Municipal. E o primeiro requerimento é o requerimento de número 543, de autoria do vereador Alexandre Cobra Vêncio. Ele requer informações do Poder Executivo sobre a possibilidade de execução de obras em melhoria no trecho da Avenida Félix de Castro. E o segundo requerimento de número 544, do vereador Arlindo Alves de Souza. Ele requer informações do Poder Executivo quanto à possibilidade de pintura de faixa ou construção de ciclovia na Avenida Rui Barbosa e na Rua Floriano Peixoto. E o outro requerimento de número 545, de autoria do vereador Arlindo Alves de Souza, requer informações do Poder Executivo quanto à recolocação de alambrado em quadra de esportes localizada na Avenida Félix de Castro, no Conjunto Habitacional Irmã Catarina. E o último requerimento do dia, de número 546, também do Arlindo Alves de Souza. Ele requer informações do Poder Executivo quanto à possibilidade de construção de canaleta de concreto na confluência da Rua Pedro Carricondo com a Rua Antônio José Ribeiro na Vila Ribeiro. E essa foi toda a pauta que vai acontecer nessa segunda-feira. E lembrando que você é o nosso convidado para estar aqui às 18 horas no plenário ou acompanhar a gente pelo canal digital 61.3. Lembrando que toda a sessão, toda a pauta, todos os projetos estão no nosso site. Você pode se informar por lá e também ligar aqui na Câmara Municipal. E lembrando mais uma vez que por volta do meio-dia tem sempre as cotações diárias e também a previsão do tempo. Muito obrigada e um ótimo final de semana. Até a próxima. Apresentando a pauta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho